Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o William. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, mas a minha pergunta era como conseguir mil inscritos, que é o mínimo que o YouTube exige para monetização. Ah, consegui, vou contar para vocês como eu cheguei até aí. Bem, eu uso esse aplicativo aqui chamado Usub. O Usub é um aplicativo em que você assiste vídeos, ganha coins e troca esses coins por visualização. Vou explicar melhor para vocês. Fazer login. Primeiro você tem que abaixar o Usub, claro, né? Tem um link na descrição que eu vou passar para vocês, para vocês baixarem. Eu criei essa conta aqui só para fazer esse vídeo. Olha, ele está abrindo, só um minutinho, ele está checando se eu já me inscrevi na quantidade que eu podia no dia. São 35 inscrições que a gente pode fazer no dia, mais ou menos. Se não, mais que isso, o YouTube vai considerar a nossa conta como fake e pode bani-la. Tá, abri aqui, daí eu vou aqui. Ah, só uma coisa. Você tem que estar com a mesma conta no YouTube e a conta no Usub. Vou mostrar aqui para vocês, ó, bonito e lindo. Vai aqui em subscrever. Daí vai abrir um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo de uma pessoa, de um YouTuber, que também está querendo ganhar inscritos. Esses vídeos geralmente são estrangeiros. vídeos dos Estados Unidos, da Índia, do Paquistão. E são vídeos que você tem que assistir no mínimo 60 segundos, ou seja, um minuto. Isso é válido porque YouTube reconhece como uma pessoa legítima e não cancela suas inscrições. Então, isso que é importante, assistir durante 60 segundos os vídeos de outra pessoa e a pessoa vai assistir 60 segundos do seu vídeo. 5, 4, 3, 2, 1, deram os 60 segundos. Eu vou voltar aqui sem me inscrever, só para ver o que acontece. Retorna. Ele aceitou os Coins. Caso ele não aceitasse, você teria que voltar lá, se inscrever e esperar 10 segundos para ele reconhecer a sua inscrição. Vai aparecer um vídeo de uma propaganda. Essa propaganda é importante porque é como eles ganham o dinheiro deles, certo? Aí a mulher está gritando demais, vamos diminuir aqui. Passando esse vídeo de propaganda, você vai agora como postar o vídeo. Espera aí, 6 segundos, eu já vou mostrar para você como você posta o vídeo. Vamos sair da propaganda. Agora você vai aqui em campanha, mais, aqui entre com o vídeo. Você vai aqui, você vai voltar no YouTube. Você vai lá no vídeo, na sua conta principal. Está abrindo aqui. Vai lá em seu canal. Vai escolher um vídeo que você queira postar lá, por exemplo, esse aqui do cabeleireiro. Vai começar o vídeo. Você vai em compartilhar. Copiar o link. Voltar no YouTube. Colar aqui. E adicionar. Aqui, 10 visualizações, você precisa de 1.000 coins. 30 visualizações, você vai precisar de 3.000 coins. Eu faço em média 3.000 coins em 40, 45 minutos. O importante é que esses inscritos são verdadeiros, certo? Então, eu consigo, em menos de uma hora, esses 30 inscritos. Não é da noite para o dia que eu consigo esses 1.000 inscritos. Eu demorei uns dois meses para conseguir esses 1.000 inscritos. Mas eles são reais. Isso que é importante. Você não vai perder esses inscritos. E para isso, como você viu no começo, eu criei várias contas. Vamos voltar aqui. Sub. Eu criei várias contas aqui. Vamos sair. Eu tenho várias contas. Então, dando 35 inscritos em uma conta, eu vou para outra. Dando 35 inscritos, eu vou para outra. Vou para outra, vou para outra. E assim, eu consigo fazer mais de 100 inscritos por dia. É possível. Com certeza. Só precisa da sua dedicação. Eu vou colocar o link do Usub na descrição desse vídeo. E aproveita, dá um like e se inscreva no meu canal. Vou agradecer muito. Com esse aplicativo, eu consegui tirar o fantasma dos 1.000 inscritos que eu tinha, que eu achava quase impossível. Mas o meu canal prova que uma pessoa normal como eu consegue. E você também consegue seus 1.000 inscritos. Ou, com certeza, mais. Eu agradeço de coração a sua atenção. E vamos ganhar no inscritos no YouTube. Demorou! Então...